As pessoas evitam pegar a perspectiva pra sempre. Perspectiva é uma das primeiras coisas que era pra você encarar. Se você acha que tem um personagem na cabeça e na hora de desenhar ele não tá funcionando, porque ele não tá funcionando na sua cabeça e você só não sabe disso. Tem partes do processo que não é agradável, tem partes das coisas que a gente precisa fazer, porque ela é parte necessária do processo. Trabalhar com arte é um privilégio. Não é todo mundo que vai conseguir, é um mercado extremamente pequeno, conseguir oportunidade é complicado. Essa que é a diferença entre você consumir as coisas passivamente e você ir atrás de ter a disciplina de fazer. E a arte é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. E ainda tem coisa que eu quero fazer que eu não consigo. Quando foi pra ti, quais foram, na verdade, acho que as maiores dificuldades que você teve, que você sentiu, pô, isso aqui foram as épocas mais complicadas de eu como artista, né? Você tem algum tipo assim? Cara, quando eu tava começando mesmo, eu me mudei pro interior de São Paulo. Eu sou do Rio, né? E eu sou de Macaé. Um beijo pro pessoal de Macaé. Quando eu comecei, eu me mudei pra São Paulo. E eu trabalhava numa empresa que fazia conversão de joguinho de celular na época antes do smartphone. Sabe o celular que tinha o jogo da cobrinha? Pois é. Então a gente fazia conversão de joguinho de celular pra ter o mesmo joguinho em vários aparelhos diferentes. E, cara, eu fiquei o tempo lá, mas infelizmente esse estúdio fechou. E quando esse estúdio fechou, eu acho que foi o momento mais dark da minha carreira, assim, sabe? Porque eu não tinha pra onde ir, eu não tinha outro lugar pra me encaixar. Eu fazia uns freelas, mas era aquela coisa. Eu não tava entrando dinheiro e eu vi o dinheiro ir acabando aos pouquinhos, sabe? Então foi aquele um ano apertadinho, assim. Aí eu venho pra publicidade. E aí eu fico dez anos na publicidade. E a publicidade me deu estabilidade pra eu trabalhar, pra eu estudar, pra eu começar a carreira de verdade. Mas então o que eu me lembro como meu período mais dark, assim, foi esse um ano depois desse estúdio fechou. Que foi o período que eu tava mais apertada de grana, assim, com certeza. Sem noção do que eu ia fazer, sem noção de onde eu ia me encaixar. Aquilo foi punk. Já tava, já um pouquinho, já tava trabalhando, né? Isso. Com essa área. É, isso que eu ia perguntar. Tipo, dentro desse mercado aí do jogo da cobrinha, tu fazia alguma coisa... Porque relacionado à arte, tipo, o jogo da cobrinha, infelizmente, não tem uma direção artística. Não era. Mas tu fazia alguma coisa dentro de desenvolvimento de ideias? Não, era só adaptação. Só adaptação. Era bem aquela coisa, assim, O pessoal tentava oferecer os mesmos joguinhos em vários celulares diferentes. Então a gente fazia adaptação de um celular pra outro. Então era muito refazer a interface, retocar a arte pra estar dentro das limitações dos aparelhos. Mas era... Não fazia desenvolvimento. Só adaptação. Entendi. E, Sola, e assim, quando tu começou a trabalhar, tu já desenhava bem, assim, já fazia? Não. Assim, ó, eu comecei... Eu começo a praticar desenho de verdade em 2006. Eu já tava trabalhando já. Assim, ó, dizer que eu não desenhava bem é sacanagem. Mas eu era bem aquela pessoa que achava que desenhava melhor do que desenhava mesmo, porque a gente desenhava antes de praticar. Então eu já tinha feito algumas peças que eram interessantes, mas sem fundamento, sem, sabe? Então eu começo a praticar mesmo quando eu tô no estudo de publicidade, que eu viro e falo, olha, se eu quiser levar isso aqui como carreira, eu preciso praticar, eu preciso começar a estudar de verdade, sabe? E ainda tem muita coisa pra estudar, tem muita coisa que eu tô inserido. Parece que não acaba, né, cara? Não acaba, exato. Eu tava pensando nisso, cara. Eu tava, porra, velho, eu consigo fazer uns bagulho com desenho já, mas eu olho pro meu desenho e fico, nossa, mas ainda tá tão longe, cara. Ainda tá tão longe, exatamente. Nossa, velho. Tanta coisa que eu queria fazer. Esse negócio do cara.app agora ter sido lançado, e eu revendo muito das minhas lendas, das minhas grandes inspirações, ressurgiram das cinzas, tá todo mundo online de novo. E é uma experiência tão... hum... hum... humbling, né? Ela é tão... é... ver a trabalho dessa galera o tanto que esse povo é foda, meu Deus, eu tenho que praticar muito ainda. E... Por um lado isso é legal, né? Porque eu tava pensando outro dia assim, né? Tipo, quando você tá jogando um videogame, né, eu tô jogando Baldur's Gate, né, agora? Tá muito legal. Sim, muito bom. Quando você tá jogando, você fica naquela ânsia de ir mais pra frente, de ir mais pra frente, de pegar mais, de evoluir mais, mas quando jogar acaba, o jogo acaba, né? É, não tem muito o que fazer, né? Acabou. Exato. Então, é bom que tenha, sabe? Tem muita fase aí pra gente... Ah, não. Pô, Baldur's Gate, principalmente, cara, o jogo não vai acabar. O negócio é gigantesco, não tem como. Pô, o negócio que a Sola falou de ter começado em 2006, cara, pô, você começou na época que a galera estudava desenho em cima de um brequiosauro, né? O meteoro nem tinha chegado na Terra. E... Como é que você enxerga essa diferença hoje, assim, a pessoa que tá começando a estudar hoje pra uma pessoa que tá começando a estudar, que tava começando a estudar na tua época? Sim. E, tipo assim, o acesso a conteúdo... É muito maior. É muito louco, né? Como é que tu vê isso, assim, pra uma pessoa que tá começando poder se localizar um pouco? É engraçado que eu vi muita coisa aparecendo. Eu vi a comunidade oferecer os primeiros cursos online. Eu vi a ideia de você fazer live stream acontecer. Tinha um site chamado live stream, que era onde tinha os primeiros live streams, sabe? Então, eu vi o pessoal começar a usar isso como ferramenta pra ensinar os outros, como ferramenta pra fazer comunidade, pra praticar. Então, eu lembro disso tudo começando a acontecer. O que eu acho mesmo, a experiência pra mim que marcou foi o seguinte. Eu tive a sorte de saber inglês. Então, quando eu comecei a consumir esse conteúdo, eu aprendi muita coisa de graça em fórum, em live stream, em comunidade na internet, porque eu sabia inglês. E eu sei que isso fez uma diferença muito grande na minha carreira. Porque eu não teria chegado onde eu cheguei sem esses posts da comunidade. Então, é engraçado que hoje em dia eu faço esse trabalho de fazer o stream, de fazer conteúdo pra ajudar com o conteúdo em português, porque eu sei a diferença que faz, sabe? Mas a gente tá numa era que isso aqui é tudo de muito mais fácil acesso, é muito mais fácil das pessoas descobrirem, é muito mais fácil de sair da bolha. Então, uma das coisas que me surpreende é fazendo esse trabalho de ensinar um pouquinho, né, online, é... como que o negócio fura da bolha. Muita gente que não desenha, que tá curioso com o processo de desenho comentando, sabe? Então, é divertido. Eu postei um vídeo falando um pouquinho de trajetória, assim, né? E uma galera, cara, que era do outro mercado, sabe? Se identificando, assim, as questões de vivência que a gente passa, né, cara? É bem legal mesmo isso. Eu ia até te perguntar, né, porque antigamente eu lembro que tinha aquele Chris on Degas que o pessoal dava muito, né? Isso. Tu, basicamente, tu estudou muito por livro e fórum, né? Isso, muito fórum, muito livro, os primeiros vídeos que a galera disponibilizou online. Cara, as primeiras aulas online eram uma loucura, eram uns VHS gravados em sala de aula de faculdade, saca? Eram uns contrabando parrutíssimo. Mas, putz, eram aulas completas, aula de anatomia, aula de perspectiva. Foi assim que eu comecei, com a galera dando aula no quadro negro gravado no VHS, tinha as distorções de VHS, saca? Eles vêm que ligam no Vilpo, né? Exato. Mas, putz, era o conteúdo, era o que eu precisava pra estudar. Então, ter acesso àquele... O acesso era muito mágico. Ter acesso a esse conhecimento foi um divisor de águas muito grande. Então, fez muita diferença no meu trabalho, sabe? Então, é... Eu sei a importância desse conteúdo existir e ele ser acessível pra galera, sabe? Hoje, é tanto conteúdo que, às vezes, dá até um nervoso, né, cara? Você olha pra... Quando você não sabe, você não tem noção da coisa, né? Você começa a ver o tanto de coisa que tem, às vezes, dá um... Você começa a dar uma ansiedade e eu acho que parte da ansiedade da galera que começa muito tá nisso, assim, de olhar pro quadro todo, assim, sabe? Você olha pra... Exato. Pintura, ilustração, conceito de arte, não sei o que, composição, não sei o que mais lá, né? Você começa a... Nossa, é tudo isso e você não entende que pra você sacar isso daí você tem que ir pegando, né, um pouquinho, depois outro pouquinho e vai, sabe, minerando isso daí até chegar lá, né? Isso. E é uma vantagem e uma desvantagem grande que eu acho de onde a gente tá hoje a nível de quantidade de informação, sabe? Sim, eu acho que o desafio hoje em dia é muito mais saber qual conteúdo seguir do que necessariamente ter o acesso. O acesso não é mais o desafio, sabe? Essa dificuldade de filtrar o conteúdo, né? Essa coisa do o que que é um conteúdo bom o que que vai te ajudar mesmo porque tem muito tem muita aquela coisa de cego ajudando o cego muita gente que não tem muita certeza como é que trabalha como é que funciona o fundamento tentando ajudar a pessoa tentando dando umas dicas que não é assim, galera isso aqui vai mais complicado do que qualquer coisa, sabe? Então, hoje em dia a dificuldade eu acho que é mais separar o trigo do Júnior do que necessariamente ter acesso ao conteúdo, sabe? Hoje em dia é mais dificuldade de saber o que que é um bom conteúdo o que que vale a pena investir. Tem muito também por causa de rede social e YouTube, né, cara? Porque assim, ao mesmo tempo que a galera quer estudar e ser artista a galera quer muito estar sendo visto, né? Porque é algo muito em alta, né? E qualquer um pode fazer qualquer um pode pegar o celular ali e gravar alguma coisa e postar aquilo ali, né? E o YouTube ele não tem um filtro de ah, esse conteúdo aqui ele é realmente eficiente esse aqui não é, né? Ele vai pegar e tá gente vendo, né? Aquilo que tá tendo retenção as pessoas estão ali vendo então joga pra frente, né? É, é aquele momento que encontram os canais assim que tem dois mil seguidores só, dois mil inscritos e os conteúdos absurdos de foda de cara como é que ninguém tá vendo isso aqui? eu falei com o Risate sobre isso, cara eu falei Risate, bicho teu canal é, eu ia falar do Risate o canal do Risate é fantástico o Pituba você conhece o Pituba? o Pituba também, sim cara, o canal do Pituba é incrível, cara sabe? é, exato eu fico vendo eu, porra, velho que negócio legal, mano só que o que acontece, cara a forma como tá feito não é o que o YouTube quer sabe? exato o YouTube quer entreter ele é uma plataforma e não é a gente tá indo meio na contramão, sabe? a gente tá indo a nossa ideia não é entretenimento é realmente educação então é é um conteúdo mais lento é um conteúdo pra você consumir em partes, sabe? então é qualquer aposta diferente mesmo é, pô uma parada que eu ia perguntar pra Sula porque na época que tu começou cara a galera tava meio bandeirantes assim, Indiana Jones descobrindo a floresta ninguém sabia exatamente de onde queria chegar ninguém sabia onde tava cada coisa e tal é hoje parece que tem muita gente agora tentando ajudar quem tá começando a chegar num determinado lugar, né? o que é muito bom o que é muito bom só que pode acabar virando uma feira todo mundo falando ao mesmo tempo e aí a gente não consegue ouvir ninguém você tem alguma ideia assim de filtro pra como que você vai ouvir uma pessoa que tá te dando uma indicação de qual conteúdo consumir ou é uma coisa que não tem muito você não parou pra pensar nisso é difícil eu acho que é muito uma questão de experimentação você escutar uma dica testar pra ver se ela funciona e saber tá, essa pessoa sabe do que ela tá falando vou escutar mais coisas dela sabe mas eu não acho que tem muito eu não acho que tem muito um guia de como separar o que é um conteúdo bom do que é um conteúdo ruim eu acho que uma comunidade forte ajuda bastante eu acho que quem consegue fazer uma comunidade bem amarradinha se a comunidade vem ela fica indicador de bom conteúdo que aí é onde eu sempre costumo fazer a venda casada no negócio do barco-arbres que ele tem uma comunidade muito boa sabe então é um indicador de que o conteúdo dele é bom a comunidade ficou sabe mas eu não tenho muitos outros indicadores que não seja muito essa essa aí não sabe porque é complicado é difícil e quando a gente não sabe mesmo a gente acaba a gente acaba perdendo tempo com umas coisas que estão travando a gente a gente não sabe sabe que eu recomendo mesmo pro pessoal é o seguinte vai ter um determinado momento que o conteúdo gratuito não vai ser o suficiente vocês vão precisar do contato com o conteúdo pago então se a coisa tiver travado se tiver começa a ponderar o conteúdo pago que vai ajudar sabe vai atrás das coisas que são premium até porque né cara pensa assim por exemplo a gente tem hoje um negócio com universidade faculdade particular que você sai do ensino médio e é meio que assim o próximo passo certo vou fazer vou trabalhar pra pegar meu dinheiro e pagar a faculdade isso é muito bem aceito sabe tipo assim ah você é um administrador psicólogo não sei o que isso é uma coisa que dentro aqui no Brasil é o padrão assim não é uma coisa que a gente não considera por exemplo nossa pagar uma faculdade é normal mas se você quer trabalhar com arte não é a mesma coisa sabe só que a faculdade aqui no Brasil é complicado porque assim pra você fazer um curso de concept art aqui no Brasil o MEC ele te obriga a colocar uma cacetada de informação que não tem nada a ver com nada exato e se não tiver isso você não pode fazer um curso superior disso exato e aí fica difícil ter né então é muito isso porque que no desenho na arte frustração concept você não coloca no mesmo lugar porque que tem que ser o conteúdo de graça ali sabe você não faz a mesma coisa com outras áreas né eu acho que um dos problemas da gente navegar o conteúdo de graça é que falta estrutura você não sabe o que que é um conteúdo avançado e o que que é um conteúdo iniciante você tem acesso a tudo meio que ao mesmo tempo sabe então é muito difícil você fazer esse roteiro do que estudado o que que pegar antes por exemplo as pessoas evitam pegar perspectiva pra sempre perspectiva é uma das primeiras coisas que era pra você encarar sabe então é essa falta de estrutura eu acho que ela complica demais e aí você não sabe quando é que é a hora de você passar pra um conteúdo com feedback personalizado com feedback que vai te dar vai te fazer diferença sabe então eu acho que vem vem dessa dessa sensação que ah se o conteúdo avançado tá disponível de graça você não precisa pagar por nada e não é assim às vezes você tem acesso a alguém que vai estruturar o conteúdo pra você que vai te dar um feedback que vai vai fazer toda a diferença e tem uma hora pelo menos na minha carreira na minha experiência que o feedback pago fez muita diferença em cima do feedback saca do feedback só da comunidade então ter contato com os profissionais é muito bom demais sabe de certa forma quando alguém te dá um direcionamento tendo uma certa experiência é um caminho que você tá encurtando ali que às vezes ficaria meses cara pra entender uma coisa que a pessoa em 15 minutos te explicou e matou ali um trabalho de 3 meses que tu vai ficar exato é exatamente essa diferença você pegar um feedback bom economiza um tempo que às vezes a gente vai te economizar 6 meses de estudo à toa e frustração né que às vezes você fica naquela de inovância eu ia até aproveitar isso que você falou pra te perguntar assim você estudou muito com fórum com livro e tal e essa como é que você fazia esse filtro né como é que foi pra você organizar isso lá no teu começo assim a sua que tá aprendendo fundamento e tá desenvolvendo isso como você fez assim cara pra mim foi uma loucura porque eu a gente discutia muito como estudar por conta a gente discutia muito como ser autodidata e uma das coisas que eu sabia é que todo esse conteúdo precisa ser testado então era muito na base do ir praticando sabe mas mas pra mim teve o divisor de águas eu fiz um curso com um cara chamado Chris Oatley e o Chris Oatley foi um mentor de arte pra mim de uma caça assim espetacular minha arte é um antes e um depois do Chris Oatley assim sabe então eu lembro que a coisa começou a dar certo mesmo depois que eu fiz esse curso com o Chris Oatley foi em 2014 foi a coisa que tipo tá agora vai pra frente agora vai sabe mas ajudou demais que eu já tinha uma ideia de fundamento já tinha uma ideia eu não cheguei lá crua sabe e essa parte do não chegar lá crua era a parte do fazer pelo autodidata então o que eu fazia era muito testar eu li alguma coisa e tipo tá eu tenho que testar pra ver se isso dá certo será que isso tá e aí eu tinha que tentar separar isso aqui não tá dando certo por inexperiência minha ou porque a dica é ruim então tem que testar mais de uma vez tem que fazer uma tentativa honesta de tudo isso que você tá testando mesmo pra ver se você vai conseguir então é é um processo longo é um processo não é suave eu não vou falar que é complicado mas ele não é suave sabe então é é muita tentativa muita tentativa tem que produzir sabe pra mim eu bato muito nessa tecla falo muito nessas coisas no meu stream também tem que produzir se você não tá produzindo se você não tá conseguindo testar as coisas que você tá estudando é não tá dando certo sabe não é não pode manter só no teórico manter no teórico não vai te ajudar em nada sabe só uma dúvida rapidão quando você fala duas dúvidas na verdade abriu muitas amas aqui esse período de 2006 até 2014 foi um período que você tava pegando ali as coisas meio que pingado e aí em 2014 a chave virou e você entendeu que existe um caminho mais consistente ali pra vocês isso é que assim ó em 2006 eu começo a estudar em fórum então eu começo a fazer desafio começo a fazer estudo de anatomia começo a fazer estudo de cópia então em 2006 eu começo a estudar fundamento aí eu tô trabalhando em publicidade e meu trabalho dá saltos de qualidade então eu me estabeleço bem na publicidade em 2014 é quando eu decido que não eu vou ser freelancer eu vou trabalhar com mercado de games então é 2014 é quando eu saio da publicidade então é essa foi a diferença tipo agora eu tenho eu tenho portfólio suficiente pra ser freelancer pra trabalhar pra fora saca entendi entendi e a outra coisa que você falou sobre sair do teórico e ir pra prática o teórico que você tá falando é o teórico produção de exercícios de arte ou o teórico só ficar consumindo conteúdos sem sem praticar é só produzir o conteúdo sem praticar as pessoas tem essa sensação que assistir um vídeo de youtube sem o conteúdo não, não sabe não você tem que botar isso na prática sabe não é só não é só consumir passivamente quando a pessoa vira e fala pra você num vídeo de youtube que é importante você fazer 20 thumbnails pra você testar o negócio você tem que sentar e fazer os 20 thumbnails não adianta só imaginar que você teve a experiência que isso vai fazer a diferença saca tem que sentar e produzir então é muito não fica só no consumo passivo vai praticar vai testar as coisas que você tá que você tá ouvindo a respeito sabe tem uma frase que você falou pra mim uma vez na época eu tava fazendo a mentoria com você você falou assim as horas precisam ser pagas eu uso essa frase até hoje cara as horas precisam ser pagas é isso às vezes você vê um conteúdo ali uma vez eu fiz um vídeo sobre quando você acaba assim em qualquer ângulo e eu falo pra galera fazer 100 100 rotações e 100 rotações exato o tanto de mensagem que eu recebi mas não pode ser menos tem que ser 100 gasta duas semanas cara nisso exato não tenha pressa é um assunto você tá aí sei lá um ano que você não consegue sabe exato duas semanas sabe lapidando aquilo ali pô acabou né mas tem que fazer aquela quantidade exato as horas tem que ser pagas as horas tem que ser pagas exato pô isso aí cara outro dia eu vi um vídeo de uma receita que o cara tava ensinando a fazer macarrão boloenza aí a pessoa falou e comentou pô mas dá pra fazer um molho de tomate sem tomate aí pô é a mesma coisa de você falar faz 100 cabeças a pessoa ah posso fazer menos não cara são 100 cabeças tá escrito aqui é o desafio sabe e se você senta e faz você vê a diferença que faz no traço ter desenhado 100 vezes vai te ajudar sabe então não corre com isso não precisa correr não é fazer 100 cabeças em um dia não é isso mas é ter a disciplina de fazer o desafio inteiro sabe então sim uma vez eu tava vendo eu tava vendo uma palestra do Evan e eu já tinha ouvido isso em algum lugar até falo muito isso essa coisa de você ir devagar pra acelerar o processo e aí o Evan falou a mesma coisa só que ele falou assim você tá falando de arte você precisa desacelerar ali essa ansiedade que você tem pra você não ter que depois voltar nisso porque se você acelera muito você tem que voltar mais vezes na mesma coisa e em vez de você chegar mais rápido você demora a chegar mais lá exato dar esse espaço vai ser muito mais proveitoso esses tempos onde você se dedica em um assunto faz uma quantidade específica você não precisa voltar tão cedo naquilo você vai chegar mais pra frente mais preparado se você fizer direito você não vai precisar refazer depois vai ter que ficar tampando o buraco esse negócio essa coisa de quero fazer menos não é nem só preguiça de fazer eu acho que é uma pressa de ir logo próximo também exato já quero fazer personagem a minha a minha experiência a respeito disso eu acho o ponto de vista que eu acho interessante é o seguinte quando a gente passa a estudar uma coisa a nível de profissão a gente sai daquele conhecimento superficial de escola e começa tipo eu preciso realmente entender um assunto e aí você precisa começar a entender o que que realmente dominar um assunto você não precisa ter uma ideia leve de como desenhar uma cabeça você precisa começar a desenhar uma cabeça bem não é mais um entendimento superficial então eu acho que essa que é a diferença entre você consumir as coisas passivamente e você ir atrás de ter a disciplina de fazer você não está mais no conhecimento superficial não é mais isso que você está procurando sabe então vale um tanto essa coisa da sua disciplina de você entender que você está realmente tentando dominar um assunto sabe tem que cair essa ficha Ô Sula como é que você interpreta essa questão da motivação dos estudos no sentido de a pessoa parar de estudar porque não está gostosinho estudar é aquele momento em que a pessoa entende que ela vai ter que estudar mesmo estando muito puto com o fato de ter que estar desenhando caixa sim mas que tu vai ter que desenhar caixa cara como é que você enxerga isso assim o que você tem para dizer para a galera sobre essa questão dessa motivação de nossa tudo tem que estar sempre flores o que é que tu acha não é fácil não é um processo agradável eu já falei isso em live já falei isso na muita mentoria galera tem partes do processo que não é agradável tem parte das coisas que a gente precisa fazer porque ela é parte necessária do processo não é porque vai ser uma coisa suave a gente consegue igual tomar remédio às vezes a gente consegue misturar com açúcar e deixar um pouco mais palatável mas não é um processo que vai ser suave no meu caso quando eu tinha que fazer sem cabeças por exemplo o que eu fazia na época eu estava muito viciada no MCU no Marvel Cinematic Universe sabe então eu falei cara se eu tenho que desenhar sem cabeça diferentes eu vou pegar e vou desenhar todos os atores e pronto contava com prática contava com fanart e deixava a coisa e eu não estava evitando desenhar sem cabeças eu estava saca a gente tinha screenshot em tudo que é ângulo a gente tinha era prática do mesmo jeito saca então pra mim sempre foi muito achar essas soluções esse exercício tá muito sem graça transforma pra mim transforma num fanart que ajuda demais o que vai fazer uma coisa o que vai fazer ficar viável pra você saber vamos fazer num estilo mais legal vamos fazer vamos fazer num ritmo mais legal vamos fazer às vezes uma das diferenças que faz é tipo como que a gente vai organizar esse estudo por semana ou como que a gente vai organizar esse estudo diário eu não consigo encarar uma semana de perspectiva mas um dia de perspectiva eu consigo então ótimo vamos fazer um dia de perspectiva nos outros dias a gente estuda outra coisa mas o importante é passar pela perspectiva sabe então é muito mais estratégias pra gente conseguir lidar com esse desafio do que qualquer coisa sabe entendi entendi não é tipo você ter uma resistência absoluta de ah não que não vou tomar remédio exato não quero mas também não tentar encarar como qualquer coisa que eu vou produzir precisa ser sei lá o louco não cara você tem que fazer o que você tem que fazer tem que fazer o que você tem que fazer exato essa coisa da disciplina de você conseguir fazer com grandes quantidades eu acho que é legal a gente pensar também que tem que começar devagar porque a gente semana passada você desenhou nem 10 minutos sabe exato e hoje porque eu comecei a fazer a mentoria com a ursa eu vou começar a desenhar 3 horas por dia não vai conseguir não vai mas vai ter uma semana disso aí exato mas agora eu vou fazer hoje sem cabeças rotacionadas você não vai conseguir não vai a gente tem que educar ali o nosso corpo a nossa mente né começa devagar sabe e aí você vai que nem na academia você vai colocando o pezinho ali né você coloca o pezinho pôr 1 quilo cada lado mais no braço mais um quilinho ali você vai ganhando resistência vai colocando esse lugar numa área mais à vontade ali que faz parte mais do seu dia aí você vai aumentando né cara eu perdi a conta exato de quantas vezes eu comecei nossa agora eu vou estudar 5 horas todo dia semana que vem já tava com nojo olhar pro não queria nem ver papel e vocês acham que acaba sendo uma cicatriz importante a pessoa ter porque é tipo assim a gente tenta fazer a criança não cair mas às vezes é importante a criança se esborrachar pra ela aprender que se correr rápido demais vai tropeçar e vai dar merda então de certa forma acaba sendo bom também né tipo a pessoa tentar fazer esses absurdos ver que não dá certo pra poder criar um pouco de resistência o que vocês acham? eu acho que sim a gente tem que quebrar a cara eu vivo falando uma das coisas que eu gosto de falar a respeito é que se a gente fizer um desenho ruim a única consequência que tem é um desenho ruim a gente vai ficar com o ego um pouquinho machucado mas é só um desenho ruim sabe não vai cair um prédio não vai machucar ninguém não vai ter implicações éticas é só um desenho ruim vai ficar tudo bem faça os desenhos ruins sabe então é é muito essa coisa do abre mão um pouquinho do ego abre mão começa a encarar o fato de que você vai ter que passar pelos desenhos ruins não deixa ficar atrelado essa ideia de que toda coisa que eu produzir vai ser boa a minha jornada vai ser perfeita não vai vem aqui se joga na lama vamos fazer bagunça sabe que eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente abraça essa parte da falha que é quando a gente fica tentando fazer tudo certinho perfeitinho o tempo todo essa coisa de fazer tudo certinho perfeitinho trava muito a gente e arte tem muito de experimentação as pessoas falam muito de que ah, quero encontrar meu estilo mas ao mesmo tempo elas tem medo de experimentar sabe como que você vai encontrar seu estilo se você não experimentar se não fizer a bagunça se não fizer as coisas que deram errado antes então tem que abraçar o erro tem que abraçar a parte ruim como parte do processo é é existem existem dois tipos de processo existe aquele processo de produção que você vai e faz certo para fazer uma vez só que ele é muito bom mas ele não é o processo da arte o processo da arte é experimentação existe um motivo pelo qual quando a gente vai produzir uma ilustração a gente faz dez thumbnails porque a gente não está a gente não está tentando produzir uma vez só a gente não está tentando diminuir a quantidade de trabalho a gente está tentando ter certeza que a gente foi pela melhor opção e essa mudança da forma de pensar ela é muito importante o arte na hora que a gente vai produzir eu pelo menos acredito bastante nisso é muito legal isso que tu falou porque de certa forma essa experimentação para você conhecer o mundo ela reforça até se você gosta daquilo tipo assim eu gosto de rock mas eu gosto de rock porque eu já ouvi pagode já ouvi forró já ouvi funk já ouvi um monte de coisas e experimentei um pouco de tudo e eu sei que agora eu gosto de rock eu tenho um pouco mais de certeza que é isso exato exato mas você tem que experimentar as coisas eu acho que é aquela coisa do tipo quando a gente começa nossa eu quero fazer uns bagulhos realistas cara mega realistas sabe anatomia extrema aí depois você começa a entender um pouquinho de design ali nossa mas é tão legal exato cara tão divertido eu tinha muito essa coisa eu ia te perguntar Sula já que a gente estava falando sobre essa coisa de autocrítica né e como que você diria cara para a galera lidar assim com isso qual que seria uma mentalidade para lidar tanto com a autocrítica quanto receber críticas né porque às vezes a galera eu sinto que muitas vezes a pessoa faz um desenho ali e quando você comenta que não é bem aquilo ali a pessoa às vezes ela toma muito para si sabe não entende aquilo como necessariamente uma correção uma melhoria e ao mesmo tempo não só de conteúdo externo de outras pessoas que vão fazer dessas críticas mas dela mesmo assim sabe de você perceber que o teu desenho não está como está e aí você vai ficando meio mal por aquilo sabe vai culminando naquela desmotivação o que você diria ou como você fez como foi para você como você estava enfrentando isso cara para mim é uma das coisas que eu inclusive uso muito na mentoria que eu acho que dá certo a gente não pode sobrecarregar o feedback às vezes você olha para uma peça tem um monte de coisa errada prioriza pega a coisa que você acha que vai fazer mais diferença na peça e fala muda isso aqui sem todas as coisas que estão erradas começa por esse aqui é um jeito de encarar problemas que eu acho que dá muito certo o Hiro Kawahara fala uma coisa que eu concordo muito ele fala que quando a gente está lidando com arte a gente não pode ter hipérbole nem para cima nem para baixo não ficou muito bom meu Deus eu nunca mais vou conseguir fazer um negócio tão bom na minha vida e não ficou caralho péssimo eu sou a pior pessoa do universo nunca não nem para cima nem para baixo ficou uma peça de arte muito boa acho que foi bem sucedido show ficou isso aqui ficou ruim isso aqui dá para melhorar quais são os passos que a gente pode fazer para melhorar então para mim essa coisa do qual é a maior coisa que vai fazer a diferença me dá uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande a pessoa começa a entender como que aquela decisão faz diferença no processo e aí você começa a passar para as coisas menores da peça agora dá para mexer no render agora dá para mexer na anatomia agora mas a parte da composição a parte que fazia mais diferença dá uma olhada como é que isso aqui vai fazer a diferença para caramba normalmente isso tira a sensação de que a peça está um desastre tira essa sensação tira esse gosto ruim de que ah meu Deus eu sou o pior artista do universo não vou conseguir fazer nada sabe então começa com uma coisa que vai fazer a diferença começa com aquela uma grande coisa e aí à medida que você for fazendo uma coisa vai para a próxima coisa mas não tenta encarar como tipo isso aqui é um problema que eu nunca vou conseguir superar eu sou uma falha porque aí você faz essa espiral da desgraça e você perde o processo perde o controle do processo que eu falo sabe a espiral da desgraça a espiral da desgraça é foda mas não é é e é muito doido como que a essência das coisas que vocês falaram se conecta porque o Max falou da pessoa que faz ali 10 minutos de estudo de perspectiva aí no outro dia quer fazer 3 horas de desenho de cabeça ou seja quando a pessoa tem esse ânimo de que porra isso é legal vou fazer ela exagera no ânimo e aí agora a Sula falou sobre outro exagero a pessoa percebe que tem um monte de coisa para resolver e aí quer resolver tudo de uma vez só é sempre esse exagero de resolver a vida inteira logo exato e não é é um processo quanto mais cedo a gente entender que é um processo melhor vai ficar para a gente e eu acho que quando a pessoa vê a diferença que uma coisa faz na peça a diferença que consegue fazer dá uma animada então você começa a entender que tipo calma tem coisa para melhorar tem mas tem coisa que está boa você consegue separar os acertos dos erros sabe nem tudo é um erro calma está tudo bem sabe então é muito processo de calma e é doido porque quando você fica muito preocupado na quantidade de coisas que precisam resolver você deixa de valorizar aquelas coisas que tu resolveu porque você vai ficar pensando no tanto que ainda tem para fazer e aquilo que tu resolveu não dá tempo de olhar porque ainda tem que resolver outra coisa então é muito doido eu acho que isso daí é uma coisa que na vida a gente tem isso em tudo sabe é sempre olhando para a grama do vizinho é sempre olhando o que você não tem isso é um hábito dia a dia estava até conversando ontem sobre isso e as vezes você fica olhando para a frente nossa mas eu não tenho isso eu não passo aquilo não sei o que não sei onde sabe e o tanto de coisa que você já fez já tem já faz já é sabe e a gente não percebe isso acho que é muito a mesma coisa sabe cara eu perceber o que está funcionando o que eu já entendi quando eu estava desenhando cabeça estava aqui na cabeça aqui e eu fiquei nossa cara amanhã eu vou falar com a Úrsula e eu lembro que uma das coisas que quando eu comecei a estudar com ela era sobre isso sobre estrutura perspectiva e para mim é tão fácil fazer isso hoje e as vezes não caiu a ficha assim quando foi que eu entendi aí eu fiquei analisando aquilo nossa cara eu entendi muita coisa ao longo desses anos sabe e deu uma sensação boa assim sabe aquela sensação nossa que legal cara não só de eu não sou bom como sei lá quem mas isso aqui eu consigo fazer bem como eu queria antes eu lembro de quando eu era mais moleque eu pegava aquelas Dragão Brasil não sei se você tinha coleção de Dragão Brasil eu adorava Dragão Brasil eu vi os desenhos da Erika Uano da Denise Iac daquela galera muita inspiração ficava louco eu olhava imagina só conseguir fazer isso cara exato e quem coloria muito o Azagão Brasil era o Riamondi que é amigo meu também isso e tipo assim hoje eu olho eu fico pô cara eu consigo fazer isso aquele sonho de moleque eu consigo então existem coisas que eu não consigo fazer hoje existem é como a gente estava falando existe muita eu olho para os caras eu estava vendo esse livro aqui do Don Kim que é daquela superãe lá que é estilo Kim Jongui eu não consigo fazer esse trombone eu olho para o não dá então se eu ficar pensando só no que não dá só vem um sentimento ruim só vem uma questão de angústia exato o que está bom eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer dar vida para o desenho é menos amargo o processo já que é longo é longo o caminho é comprido cara tu ia falar alguma coisa? fala aí não é que é um processo é um processo a gente está tentando dominar um assunto é sair desse entendimento superficial é realmente uma coisa mais profunda então vai levar tempo até você descobrir suas especializações até você descobrir até onde você quer puxar então é um processo que leva tempo absorver essa ideia sim cara uma parada que acontece comigo e eu queria saber como que você lida com isso por exemplo eu há uns três anos atrás eu estava lá boladão fazendo caixa e meu sonho era conseguir acertar a caixa em perspectiva enquanto eu estava fazendo isso eu estava ouvindo um podcast do Iconic sabe conversando com a Sula e eu ficava nossa quando eu fizer caixas em perspectiva de um jeito que funciona eu vou ficar feliz para caraca vai ser caralho assim aí porra agora mano eu estou aqui trocando ideia com a Sula caraca olha que doideira tipo a coisa o ciclo se fechou de um jeito maneiro e às vezes cara a gente não para para pensar muito em cara olha o caminho que a gente percorreu até aqui olha o quanto que a gente já teve que batalhar e entender coisas para poder chegar até esse ponto muito preocupado ali no caminho que falta né tu tem alguma forma sua de de vez em quando parar e meio que dar uma treinada nessa gratidão genuína ali de olhar e ver que tipo cara olha o quanto de coisa os troféus que eu já conquistei olha a coisa que foi como é que é ah eu tenho eu tenho um processo meditativo que eu gosto muito do bonequinho miniatura sabe miniatura de anime eu tenho eu tenho uma cristaleira cheia de bonequinho ok e o meu marido uma vez virou e falou você lembra quando a Sula de 14 anos viu isso aqui nas revistas e falou cara um dia eu vou ter uma dessa e hoje em dia você para pensar que você tem todos esses e que você pagou isso com o seu trabalho você pagou isso com a sua arte e esse momento para mim foi um momento que me marcou muito sabe essa coisa do olhar em volta de você e ver tudo que a gente conquistou porque começa a ficar cotidiano começa a ficar normal e não é a gente não pode perder é do mesmo jeito é muito fácil depois que a gente entende um fundamento de achar que ah isso aqui é fácil lembra que no início não era fácil não sabe então é é um pouco disso é um pouco de tirar essa normalização essa coisa do é ah isso aqui é o mínimo isso aqui é minha obrigação não não é não sabe tudo isso aqui é bônus então vamos começar a entender o caminho que a gente teve vamos começar a abraçar a jornada se aprofundar num assunto significa que a gente tem que dominar o início também e o início também é difícil foi arrebatado acabou a ficha tem que comprar mais ficha pra Sulam é meu clichê de falar sobre essa questão né de você falou de gratidão genuína né que pra mim é um sinônimo de perceber o presente né quando a gente fala de gratidão né vem uma ideia às vezes meio como eu falei meio crítico meio bobo talvez até meio religioso sabe assim é por isso que eu tentei colocar como gratidão genuína pra que é uma ideia de nossa eu sou tão bonzinho eu sou grato por tudo tem nada a ver com isso sabe tem nada a ver com isso tem a ver com o que tem a ver com perceber o presente né perceber que presente o seu o agora né quando a gente tá percebendo o agora você tá percebendo o que está acontecendo o que funciona e o que não funciona também mas o que funciona você tá vendo né e se eu tô pensando só no futuro se eu não tô analisando o que está acontecendo no meu momento atual tudo que é do futuro são coisas que eu ainda não sei eu ainda não tenho ainda não fiz né eu tô sempre num lugar de não ter de um lugar de não saber num lugar de uma sensação de escassez entendeu eu não tenho aquilo ali né sempre falta algo né sempre vou chegar em algum lugar e perceber o presente cara é quando você se sente bem com aquilo que você já fez e se sentir bem com aquilo que você já fez é simplesmente você se divertir com o processo eu vejo muito a galera falando sobre isso assim ah você tem que que curtir o processo né e eu senti uma imensa dificuldade de curtir o processo nossa mas o processo é legal legal é fazer né e isso é uma questão de percepção né cara é uma questão de você entender que o processo ele não é a dificuldade né a dificuldade está também nele né sim mas o processo ele é também soluções que foram entendidas e feitas né é o presente né é o presente então esse o atual né esse curtir o processo é eu estar olhando para o que eu entendi gostar de ter entendido aquilo e estudar aquilo que eu ainda estou desenvolvendo né desenvolvendo aquilo ali e vou tendo as duas coisas eu vou percebendo as duas coisas aquilo que eu estou conseguindo e aquilo que eu ainda não tenho eu preciso entender o que eu não tenho para que eu consiga ir atrás dele mas eu preciso entender o que eu tenho para eu ter energia suficiente sabe para ir atrás para ir atrás daquilo porque senão eu fico só no não tenho não tenho não tenho o nosso cérebro você tem uma coisa errada aí cara é doido parece um jogo né tipo você o que você tem você equipa no teu personagem para ficar mais forte né para poder ir atrás do que tu não tem tipo Baldur's Gate pegou um equipamento cara equipa ele para ficar mais forte porque se tu não equipa o que tu tem se você não pega essas coisas que tu tem e usa isso para se nutrir para se fortalecer fudeu tu não vai ter motivação para nada né cara eu acho o exemplo de videogame muito muito cabível para isso né é tipo assim quando você está não no Baldur's Gate mas a minha referência é muito mais antiga assim ela jogava final fantasy sim e a gente precisa ficar farmando na época não era nem farm que chamava ela ficava matando monstro né aí você ficava farmando para evoluir ali né o sumon né e tal e é legal você fazer né esse processo repetitivo porque você vai deixando o seu boneco ali mais forte né e você sabe ficar mais forte você vai conseguir às vezes passar do desafio vai voltar ela aí passar do desafio um pouquinho mais rápido só que se você fica para sempre no farm ali matando monstro fica chato você tem que parar e ir lá sabe seguir uma main quest tem que matar uns monstros de vez em quando é tem que matar os monstros ali mas de vez em quando você para vai seguir a aventura normal para fazer sentido esse teu processo de farm tá ligado sim eu estava comparando aqui com o Gustavo essa coisa do videogame com o caminho de desenho né se ficar farmando ali seria você fazer exercício né exato você faz exercício pra poder fazer ilustração né e você não para pra fazer um desenho tipo assim nossa vou fazer um desenho aqui você fica pra sempre ali martelando em cima da caixa da caixa da caixa sabe fica fica noiado também é fica noiado ali você tem que ir lá fazer um desenho né puxa um pouco ali o processo se aventura um pouco na main quest né depois você volta é exatamente eu lembro quando eu fui jogar Dark Souls pela primeira vez há um tempão e eu não sabia que dava pra abrir o inventário e aí assim eu ia matar os bichos pegavam os itens e eu achava o jogo impossível porque eu eu não conseguia ficar forte mano e eu caralho eu vou jogar esse jogo isso jogou uma merda aí um amigo chegou e falou mano aperta eu apertei inventário eu ah dá pra equipar os itens e dá pra ficar mais forte e aí o jogo foi olha que legal e aí é maneiro isso conversa pra caramba com com o negócio que eu te perguntei de você reconhecer esses esses bichos que você já matou na arte pra você poder se nutrir você equipar o teu personagem teu personagem fica mais forte pra você ter motivação pra enfrentar desafios mais difíceis né você vê como é anatomia difícil mas ó perspectiva eu já entendi como é que funciona então agora vamos pro desafio né e toda vez que você pega um pedacinho desse que faz sentido é começa a ajudar nas outras coisas eu acho que pra mim um dos principais momentos foi eu fumo das pessoas eu fico falando a respeito da gente evitar perspectiva gente eu 100% fui culpado eu evitei perspectiva o máximo que eu podia quando eu peguei e eu encarei perspectiva o meu susto foi que minha anatomia melhorou então é você começa a entender essas sinergias de pensamento sabe essas sinergias de de conhecimento um conhecimento de desenho vai te ajudar com o próximo então vale muito a pena não ficar noiado numa coisa só sabe passa um pouquinho por todos vale sabe não 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 negligencia nada que vai valer a pena sabe é a fala muito importante cara eu acho que a galera às vezes não não sabe o tão importante que é isso aí cara né é muito essa questão de às vezes você tá travado no negócio avança pro outro que quando você defesa você volta pra primeira você não sabe como mas você aprende a resolver aquilo ali exato é doido é doido a Sula tava falando do da mola né do do Mike que pô é muito isso né você cara não peraí vou deixar a perspectiva aqui quietinha vou deixar a massa descansando daqui a pouco eu volto nela e aí as outras experiências que você adquire quando tu volta pra aquela inicial é tipo tu visitar uma cidade depois de não sei quantos anos né tu vem enxergar coisas diferentes exato coisas diferentes é bem isso ah muito bom o Gustavo lembrou cara a tia tia já tava longe já aqui da mola é cara e é maneiro assim que pelo menos esse exemplo da mola queria ver como é que a Sula enxerga isso porque é como se aos poucos a distância de uma de um pedacinho da mola pro outro vai ficando menor dar a volta na mola fica muito mais rápido porque a coisa vai se juntando e no final vira uma única coisa sabe tipo os continentes se unindo de novo vira uma outra coisinha assim que aí tudo começa a conversar entre si ali bem coeso né exato no início tudo é muito fragmentado fica muito claro que você tá estudando fundamentos mesmo mas depois de um tempo isso vai unir e você tá tentando fazer uma boa imagem sabe e aí você não tá mais pensando tanto nesse processo fragmentado você tá pensando muito mais na coisa do como produzir uma boa imagem quais são os recursos que você tem pra isso mas agora você tem uma caixa de ferramentas muito mais equipada do que você tinha antes sabe então é interessante como é que esse processo ele abre um leque e depois de um tempo a gente volta e vira vou fazer um desenho sabe sim o Sula eu queria te perguntar um negócio sobre a gente tava falando do farm né de farmar no videogame e depois tu enfrentar o chefão fazendo um paralelo assim vamos colocar o chefão como sendo produzir alguma coisa pro portfólio produzir um projeto pessoal e o farm ser o estudo isso qual que é o momento que você acha que é o momento tipo assim cara eu preciso parar de farmar um pouco pra poder matar aquele chefão pra poder lutar contra aquele chefão qual que é a sutileza ali que você vê que cara aqui é o momento de parar um pouquinho e ir pra um projeto é eu acho que é o contrário na verdade eu acho que você sempre tem que estar produzindo projetos toda vez que você trava opa tem que farmar mais um pouco sabe é um pouquinho invertido tenta fazer um negócio não deu certo tenta descobrir porque que não tá dando certo farma um pouco volta e tenta de novo sabe e esse processo de tentar produzir coisas que estão sempre um pouquinho acima do nosso nível ensina a gente pra caramba sabe é a gente se desafiar e se manter afiado nesse aspecto eu acho muito importante eu acho que até pra gente perceber a importância de alguns fundamentos sabe tipo você vai estudando caixa e se você não tá vendo onde é que aquilo onde é que você vai usar aquilo ali sabe exatamente você não vai ter muito sabe não vai ser legal você não vai ver muita vantagem em fazer aquilo outro dia eu tava falando pros meninos sobre cabeça ainda né e aí eu comecei a fazer mostrar os planos do rosto né naquele azaro né e o como você corta a caixa e vai fazendo aquela blocagem do rosto dos planos nariz testa olho sabe isso e o quanto entender caixa é muito básico se ajuda né e aí você fazendo o exercício às vezes aplicando ali no não só necessariamente no estudo do fundamento mas aplicando às vezes um desenho você vai sentir a dificuldade você vai dizer eu não tô conseguindo fazer essa câmera um pouco mais de cima parece que toda vez que eu coloco ela mais de cima o rosto ainda continua de frente sabe e aí você vai entender o que é que você não sabe exato e o que é que você precisa estudar estudar pra saber né exato eu tenho que ter isso que você falou de tá fazendo sempre desenhando cara não dá pra parar pra mim foi engraçado que eu lembro do momento que a perspectiva fez sentido no sentido de anatomia pra mim quando eu tentei colocar um bracelete em cima de um braço e eu tava desenhando o braço e ele tava meio que vindo em direção à câmera e eu tentei fazer esse bracelete e o bracelete tava errado a perspectiva dele tava fora e foi quando eu entendi e foi quando eu entendi que nossa pera se eu virar a caixa do bracelete a elipse abre e aí ele vai tá meu Deus então foi um momento foi um momento muito muito palpável de tipo caraca fez sentido sabe então eu lembro desse exato meu Deus exato então eu fico tentando buscar esses momentos pras pessoas sabe se você abrir a elipse ela vai tá mais em perspectiva e ela vai tá na perspectiva correta saca então é é esse esse é o pensamento esse é o momento que a gente tá tentando quando a gente tá estudando arte sabe são esses pequenos insights que aí você sabe que você entendeu agora fez sentido sabe e ainda dentro dessa parada do projeto de estar sempre produzindo e aí concomitantemente ali estudando né esse produzir coisas projetos assim desenhar coisas porque você precisa produzir pra aplicar as coisas esses chefões você acha que existe um momento que a pessoa precisa fazer coisas só porque ela gosta né no começo por exemplo fazer um personagem porque eu gosto de personagem e existe um momento que ela precisa começar a virar um pouco a chavinha ali na direção que que ela quer trabalhar qual que é o momento que você acha que é interessante ela começar a mudar ali a rota é que tem um momento existem acho que existem vários vários empecilhos tem partes do processo que a gente nunca gosta a gente nunca gosta do processo inteiro sabe mas é uma parte do processo que é inevitável não gosto de desenhar cenário mas você vai fazer ilustração completa você tem que fazer seu personagem vai ter que encarar um cenário por mais que você consiga às vezes engambelar alguma coisa ali você ainda vai ter que colocar isso no seu portfólio então existe um momento em que a gente precisa parar de frescura e sentar e fazer sabe existe a parte do é eu faço a comparação eu não sei quão justa ela é mas trabalho é meio típico que nem casamento você não tá apaixonado todo dia sabe tem uma coisa que a gente tem que fazer manutenção do relacionamento sabe e tem os dias que vai ser fantástico tem os dias que tá tudo bem mas tem os dias que cara tá concado e o que a gente faz é que a gente gerencia isso e eu vejo a minha relação com arte muito parecida com essa tem dias que tá complicado mas você gerencia e tem dias que tudo vai fluir tem tarefas que tudo vai fluir tem outras coisas que meu Deus mas alguém tem que levar a louça entendeu senão vai dar problema na manutenção da casa saca então eu vejo muito nesse processo sabe eu o que eu faço mesmo é encarar isso como um trabalho sabe você tem que passar por essa parte não é a parte mais agradável não é a sua parte favorita mas tem que fazer a gente não consegue ficar só de partes favoritas é um trabalho sabe é encarar como um trabalho eu lembro quando eu era mais moleque cara eu tinha um negócio que era assim nossa hoje eu tô inspirado pra desenhar aí desenhava aí a outra semana não mas hoje eu não tô inspirado pra desenhar não exato hoje eu não tô com vontade não tô contendo né eu lembrei do Gonçalves falando né o pedreiro que acorda sem vontade de levantar a parede eu não vou levantar a parede não não tô afim e aí fica por isso mesmo e não é assim que a banda toca né se a gente vai trabalhar com isso a gente tem deadline a gente tem prazo de entrega a gente vai ter então não tem essa de não tô inspirado senta e faz você sabe fazer se vira sabe então é é o lance de você de iniciar isso como um trabalho mesmo eu acho que de algumas formas algumas coisas ficam mais fáceis quando você encara como um trabalho você essa coisa você não precisar tá apaixonado o tempo todo não é um indicador ruim nem é um indicador que a profissão é errado se você não estiver meu Deus se divertindo está tudo sabe arco-íris e nuvens fofinhas não é isso é um trabalho encara como um trabalho é rotina sabe e aí vai ter os dias bons e aí vai ter os dias ruins e a gente passa por isso mas no geral manter a rotina mais saudável sabe eu vejo muito uma preocupação sabe a galera que está começando e era foi a mim durante muito tempo também né uma preocupação eu estou começando a estudar e tipo nossa mas eu vou conseguir trabalhar com isso sabe eu vou conseguir ganhar dinheiro quando que eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso quando que eu vou estar bom o suficiente existe essa preocupação muito intensa em que está começando sabe e isso por mais que seja algo interessante de você ter como objetivo ali algo que você vai fazer tem uns viéses meio negativos assim né da ansiedade sabe de como que você não entende o tempo que precisa percorrer para poder chegar lá sabe até você conseguir trabalhar você vai levar aí um tempo né que pode variar dependendo de quanto tempo livre você tem das bases que você tem do quanto você está investindo nisso isso o que eu queria te perguntar se eu consigo formular a pergunta o que é que você acha desse tipo de percepção de quem está começando o que você fala para a galera que está essa urgência sobre como lidar com esse pensamento de urgência que talvez não seja bem assim é cara não essa sensação de urgência ela é real é muito a coisa do feedback também a pessoa quer que fique bom quer que fique bom agora eu quero resolver todos os problemas da peça agora você não vai resolver você precisa de mais experiência você precisa de mais conhecimento precisa de mais é um processo que leva tempo tem que abraçar eu tenho esse ditado que arte é uma maratona não é uma corrida de 100 metros rasos sabe é muito mais um teste de resistência não importa muito você chegar antes ou depois importa você terminar a corrida você vencer o teste de resistência sabe é uma luta muito mais contra você mesmo do que necessariamente contra os outros então vamos fazer com calma vamos fazer vamos fazer viável vamos fazer saudável e vai ficar muito mais fácil da gente chegar num resultado legal então essa comparação com a maratona é um dos exemplos que eu gosto e o outro é realmente essa coisa do vamos construir esse conhecimento sabe de novo a gente está tentando se aprofundar no conhecimento você não vai ficar experto em nada em um dia sabe não é assim que funciona então para você quando você começa a entender o que é realmente entender um assunto dominar um assunto você começa a entender a grandeza do que você está tentando fazer eu estava vendo um vídeo ontem daquele Aisling da Galaronari o meu cientista que ele estava falando sobre a ansiedade ansiedade como fator evolutivo e que basicamente a função da ansiedade é desativar a concentração para você poder lutar ou fugir exato e tipo assim pensando aí com o que o Max falou e agora com o que você falou a pessoa quando ela tem essa sensação de urgência automaticamente ela sente uma puta ansiedade de ter que resolver tudo logo exato e aí é legal porque quanto mais ansiedade a pessoa tem de resolver a vida acadêmica de desenho menos ela começa a se concentrar nos estudos que ela está fazendo nos projetos que ela está fazendo e no essencial de fato exato você sente que isso realmente é algo que encaixa assim não com certeza a sensação de urgência ela é contraproducente sabe ela é contraprodutiva com o que você está tentando fazer a gente tem que aceitar que isso é um processo longo o que a gente está tentando fazer aqui não é superficial se não sendo superficial vai precisar de tempo vai precisar de investimento e quanto mais cedo você entender isso melhor vai ser volto na minha cabeça voltam as palavras do Hiro sem hipérbole para cima sem hipérbole para baixo ele também fala sem estar no futuro sem estar no passado ah eu não sou o pior artista que existe e eu não isso aqui não precisa ser a melhor peça que eu estou produzindo sem futuro sem passado a gente está tentando resolver um problema aqui agora fica no momento tenta o máximo possível ficar no momento sabe mas é difícil lidar com ansiedade é complicado citando outro filósofo grego além do Hiro tem o Max Medina também que ele falou ir rápido é ir devagar né exato você sabe que esse negócio do ir rápido é ir devagar é ir rápido o Zotlemy falava uma coisa muito parecida ele falava a respeito dos barcos que se você tiver muitas ondas pequenas que você tentar ir rápido você acaba sacudindo muito a embarcação então às vezes ir devagar é ir mais rápido e eu lembro que isso foi uma puta lição na época também é bem isso dessa frase eu lembro de ouvir eu gosto muito eu vejo muitas vezes falando essa coisa sobre trabalho e foi um negócio que eu tentei fazer em uma época que deu muito errado mas teve gente que eu já vi fazendo que deu certo eu queria a opinião da Sula sobre isso que é tipo assim nossa esse ano tem que ser o ano que eu vou trabalhar com arte aí às vezes o cara sai do emprego pra poder se dedicar aquilo ali ou tipo assim nossa eu vou fazer esse curso e eu preciso sabe ao terminar estar um profissional pra eu trabalhar com arte é tipo assim como se pra justificar esse investimento de tempo e de dinheiro você tem que ter um resultado sabe e às vezes esse resultado ele não vai chegar aí demora mais exato você vê muito isso cara sabe você vê muito você acompanha isso na galera vejo já dei muita dica de tipo calma não é assim não sai do emprego sabe calma vamos com calma porque não adianta quando você vai trabalhar com arte depende da oportunidade também não é uma questão de você estar pronto é uma questão de você estar pronto e ter uma oportunidade pra você então essa oportunidade pode demorar pra aparecer então até ela aparecer a gente continua praticando o seu deadline é até a oportunidade aparecer e essa não tem isso não tem não tem prazo sabe é quando essa oportunidade aparecer então a gente vai fazer o contrário a gente vai levando as coisas até a gente conseguir a nossa oportunidade sabe não se dá não se dá muito deadline vai correr atrás da oportunidade que vai fazer a diferença pra você sabe pra mim dá até ansiedade que a gente tava falando dá cria essa obrigação de tipo agora precisa dar certo eu preciso sair de casa eu preciso de e calma galera não é assim que trabalho com arte saca não é assim eu pessoalmente tive que fazer a transição fiz muito frila enquanto eu trabalhava com publicidade antes de começar a fazer a transição pra frila 100% do tempo sabe então é é complicado eu acho que que isso é um caminho muito natural né pra artista até porque não tem essa formação acadêmica não tem muitas empresas no Brasil que você vai lá vou tirar um currículo na Blizzard a sede do Brasil aqui em São Paulo não tem tá ligado não vai funcionar então é muito natural isso de você ir sabe fazendo uma coisa e aos poucos transicionando devagar né eu lembro cara eu lembro de falar que eu passasse contigo né quando a gente tava fazendo a mentoria né há uns anos aí que eu até comentei assim era eu antigamente eu tinha uma vontade de trabalhar com arte sabe e isso me boicotou muito assim por conta desse senso de urgência de emergência de ficar bom e de prazo eu tô ficando velho tá ligado tudo isso aí toda essa conversa toda e o que me veio assim cara nessa época foi tipo cara eu vou desenhar com o que eu gosto sabe tipo sabe eu tirei o peso dessa coisa eu tenho que trabalhar com desenho né eu gosto de fazer isso aqui cara eu quero ficar bom eu quero ser bom nisso aqui entende independente de qualquer outra coisa né exatamente nossa foi tão libertador cara sabe poder me permitir dar o tempo de entender certas coisas sabe nossa eu quero ver um pouco mais sobre isso sabe eu quero entender um pouco mais figura humana como é que faz isso e eu acho que às vezes esse movimento ele coloca muito mais rápido cara onde você quer porque tira a pressão tira a pressão exato né e quando você menos percebe você começa a pegar um trampo aqui um trampo ali e essa transição ela vai mais natural né cara exato e eu vejo muita galera com essa preocupação de monetizar o desenho sabe né e pô cara não precisa disso aí velho sabe não sei se é por aí a ideia saca exato não é graça 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 a gente faz desenho porque a gente gosta de desenhar cara porque a gente gosta de desenhar exato e é muito doido que a pessoa às vezes transforma o desenho nesse saco de dinheiro e ela não para pra pensar no quanto é um trampo legal a pessoa entra nesse looping aí de que cara é trampo é trampo é trabalho tem que render tem que e não para pra pensar que putz velho olha só tu tá trabalhando desenhando dragão olha que da hora já parou pra pensar nisso sabe e é gostoso perceber essas coisas porque é um trabalho maneiro não é uma parada que sabe então eu acho que é um trabalho muito fácil da gente ver ele sabe por exemplo você tá numa empresa às vezes você é uma ferramenta de um corpo empresarial ali uma engrenagem daquilo muitas vezes aquilo que você tá fazendo não chega lá no final você não vê você não sabe o que é aquilo ali eu acho que a arte ela tem essa vantagem eu pego a carta que a Ursula fez pro Hearthstone e eu sei a Ursula que fez essa carta ela pode comprar a carta e põe ali exato esse contato direto com a entrega com perceber que eu gastei uma energia ali foi do meu jeito eu fui o diretor de cor de como vai ser eu acho que isso é muito significante o cara baixa aquela cartinha no joguinho que acaba com a partida inteira e tu fica puta e tu olha pra arte e a arte foi da Ursula aí tu fala Ursula filha da mãe foi você que criou essa carta mas enfim nossa é bem isso mesmo sabe é complicado porque a gente quer encarar isso como profissão mas eu acho que não tem muito como evitar de ver de que trabalhar com arte é um privilégio sabe não é todo mundo que vai conseguir é um mercado extremamente pequeno conseguir oportunidade é complicado sabe e não é pra vocês se considerarem uma falha enquanto vocês não conseguirem trabalhar com isso é um processo é realmente sabe leva tempo então façam o que vocês precisam fazer pra se dar o privilégio de poder tentar trabalhar com arte sabe porque é um privilégio e uma coisa que já me ocorreu esse pensamento e eu queria saber se você já pensou nisso ou se algumas pessoas já falaram isso com você que muitas vezes é a pessoa por não por conta dessa cultura da arte não ser uma profissão formalizada igual o Max falou enfermagem engenharia direito e tal o contexto social da pessoa o círculo social em volta da pessoa fala que aquilo não é uma profissão válida exato de um jeito que a pessoa começa a enxergar aquela atividade que ela tá fazendo como algo inferior às outras atividades exato e isso a pessoa começa a tentar enxergar o papel social do trabalho dela em vez de enxergar se ela gosta de estar fazendo aquilo ou não tipo a coisa de uma outra forma o que que tu acha disso? cara é complicado porque eu acho que tem várias profissões que as pessoas não encaram como profissões e a gente só não percebe isso sabe tem muita tem muita obrigação de você ter nossa sim tenho duas irmãs uma engenheira outra advogada e aí tem a Sula no alto do ensino médio entendeu que tá fazendo nada então eu sinto muito essa pressão de não ter não ter me adequado à sociedade mas é aquela coisa no final dos dias quando mesmo quando o pai vem encher o saco que você está desempregada e tipo não pai meu aluguel tá pago sabe não é assim que funciona então é muito mais uma questão de como que você se posiciona pro resto da sociedade do que qualquer coisa eu não preciso provar que a minha profissão é viável eu não preciso eu só preciso pagar minhas contas sabe isso é muito mais problema meu mas é é uma pressão real é uma coisa do tem muita gente que de novo eu tenho eu tenho esse problema pessoalmente a parte da minha família acredita que eu sou desempregada até hoje não entende como é que eu trabalho entendeu então faz parte desenho mas você trabalha com o que né exato você só desenha mas o que que se faz né exato e assim eu perguntei isso muito porque às vezes como a gente está falando dessa jornada do artista e toda motivação que envolve estudar e se desenvolver pra começar trabalhar com isso ela é totalmente influenciada pelo meio né pelo menos eu percebo que sim e muitas vezes ver que as pessoas em volta estão bombardeando a coisa desse jeito tipo cara não é uma profissão você tem que fazer outra coisa tem que arrumar faz uma faculdade de qualquer outra coisa só pra você ter uma parada cara taca pra cacete a motivação da galera né o pessoal acaba não não tem tanta motivação de continuar porque acha que não é uma atividade 100% necessária e aí portanto não vai ter um futuro dentro daquilo e equilibrar isso é uma coisa meio complicada eu acho que a coisa do ser necessário ou não é muito complicado porque como que a gente vai justificar que a arte é necessário ao mesmo tempo que a gente sabe a gente sabe a demanda que existe por arte a gente sabe a vontade a vontade que as pessoas tem de arte sabe eu acho que quanto mais a sociedade fica complexa mais abre espaço pra essas coisas que são não nem só de nem só das profissões básicas vive o ser humano sabe nem só nem só das profissões básicas estabelece uma sociedade a gente vai abrir espaço pra cada vez mais dessas explorações dessas coisas muito específicas sabe e vão questionar vão porque é parte da tensão de viver em sociedade as pessoas que questionam esse tipo de coisa mas ao mesmo tempo vai ter pessoas vivendo com coisas que você absolutamente não espera o que é a profissão de influencer hoje em dia sabe o que é e é uma coisa que não tem como você questionar ela existe e faz muito dinheiro sabe e ah meu Deus a sociedade deu errado por causa disso não talvez seja um talvez seja um exemplo de que a sociedade está estruturada pra gerar oportunidades onde não tinha antes sabe e claro que você pode fazer questionamentos em cima disso você pode questionar se devia existir se não era isso não é desperdício de recursos faça os questionamentos mas não muda o fato de que existe e eu acho que artista é um pouco nessa pegada também sabe existe uma demanda muito grande quando você faz uma peça de arte quando você contribui pra um projeto de arte um filme uma série um grupo que tem um impacto social muito grande ninguém questiona a importância daquilo existir sabe eles só vão questionar quando é no nível pessoal você não devia estar fazendo uma coisa mais útil pra sociedade mas quando a coisa é útil pra sociedade ninguém questiona se ela devia existir ou não sabe então é muito é muito dessa tensão é viver em sociedade não adianta essa aí é 100% viver em sociedade vai ter pessoas que pensam o contrário do que a gente pensa e a gente precisa aprender a conviver bem junto esse é o desafio o último desafio é social ok é porque assim a base pra eu fazer essa pergunta pra vocês só pra contextualizar agora porque eu toquei pra esse lado muitas vezes as pessoas vêm trocar ideia comigo e com o Max e falam tipo assim ah cara tô desanimado vou desistir de desenho vou desistir de desenhar aí você começa a conversar com a pessoa começa a tentar entender o que que tá acontecendo e muitas vezes o argumento que a pessoa usa é esse argumento de ah vou fazer alguma coisa que seja mais necessária pra sociedade sim vou fazer uma coisa que seja mais fundamental só que se você começa a cavar um pouquinho mais você descobre que na verdade a pessoa tá tangenciando esse argumento ela tá usando isso só como uma desculpa porque na real ela tá desanimada exato ela tá desanimada porque tá com dificuldade de entender braço exato e aí ela usa esse argumento como algo pra sustentar que não cara não tem jeito então isso aqui não é pra mim e aí a profissão ela nem a profissão também aí começa a chutar o balde completo exato e eu queria saber o que você o que você pensa sobre isso justamente pra poder ter um pouco mais de recurso pra desbancar o argumento dessas pessoas e agora tá gravado então é só reportar e falar olha só ouve o que ela falou mas é isso sabe existe por mais que as pessoas questionem a finalidade da arte como na sociedade ela é inevitável tanto que a arte existe ela existe desde antes da sociedade sabe então questionar se a nossa capacidade de comunicação se a nossa capacidade de se conectar com os outros é válida é bobo sabe o que a gente faz é isso o que a gente faz é comunicação a gente se comunica com os outros a gente se conecta com os outros a gente valida experiências sabe então é muito importante encarar a importância desse dessa atividade e não se deixar se perder nessas discussões de não devia ser isso você devia estar fazendo de outro jeito essas discussões sempre vão existir elas nunca vão ser nunca vai ser resolvido sabe sempre vai ter um lado e o outro isso que você falou Gustavo né que a galera às vezes justifica às vezes a dificuldade que é estudar certas coisas trazendo pra esse lado assim não é eu quero uma coisa mais dentro do contexto social uma coisa mais útil pra sociedade é o que vai me dar mais dinheiro né eu tava outro dia falando com os meninos sobre o efeito do hype né que é tipo assim você vê um negócio ali tipo um livro sabe você vê um livro ali ou um curso ou um produto né aí você olha praquele curso ali ou praquele livro e aí o teu cérebro ele vai antecipar sabe ele antecipa tudo que eu vou nossa quando eu peguei esse livro todos esses conhecimentos eu vou ter você não sabe que não é assim mas no teu inconsciente ali a sensação que te dá é que aquele livro ele vai entrar né sim e aí você fica você fica empolgado né que é a história do cara quando ele compra o curso quando ele vai fazer uma coisa desse tipo quando ele pega pra fazer né aí o que ele vai sentir é o que ele vai sentir a dificuldade que é sabe ele vai olhar pra aquilo ali aí vai ter que gastar tempo né vai ter que ter ali uma certa resiliência nesse processo e aí é a hora onde ele vai fazer essas tangências né porque a nossa mente ela tem muito essas fugas né cara então tipo sim você começa a olhar pra outras coisas e as outras coisas vão ter o mesmo efeito né aí agora você tá vendo o cara tocando violão ali nossa mas tocar violão é tão legal cara sabe como é que eu tô desenhando não para com esse negócio de desenho né violão e isso é um ciclo infinito cara você vai ficar nessa assim ela sempre saindo uma coisa entrando na outra né como que você faz Sula né pra manter existe algum processo seu assim tipo de mental de disciplina né que você conseguiu desenvolver ao longo né do tempo de estudo pra se manter consistente e dizer não é isso aqui sabe tem uma técnica assim que você vai complementar também rapidão rapidinho só tô complementando a pergunta claro além desse manter tipo você se manter um processo de você identificar quando que você tá tentando fugir por causa de uma dificuldade ou quando realmente você descobriu que matemática é legal é mais legal do que desenhar anatomia essas duas coisas é olha pra mim é a parte do desenho pra mim sempre foi muito importante eu sempre soube que eu ia mexer com desenho de algum jeito de outro sabe é não isso não era muito não era muito a questão pra mim eu ia mexer com desenho eu só não sabia como mas eu ia mexer com desenho sabe então eu nunca tive muito essa coisa do será que é será que é música será que não pra mim era desenho e pronto sabe pra mim a parte da disciplina no entanto ela vem nessa coisa de que ainda tem coisa que eu quero fazer que eu não consigo sabe ainda tem coisa que eu preciso me puxar mais é eu tô num momento muito eu tô num momento que eu tô tentando descobrir como que eu faço pra destravar algumas coisas na minha carreira eu tô me sentindo meio estagnada sabe e aí eu tô me perguntando se agora eu paro pra produzir ou se eu faço mais uma onda de estudos sabe se eu faço mais um giro na espiral de fundamentos então é é é é muito pra mim sempre foi muito essa coisa do objetivo o que você quer fazer o que tem me distraído mais hoje em dia na verdade é a arte tradicional eu comecei a pintar óleo e eu tô completamente apaixonada e tipo o que eu quero mesmo que fazer é pintar óleo mas como eu tô aprendendo a mídia é muito fácil ficar nos exercícios básicos e eu preciso me putar nos exercícios mais avançados sabe então é essa tem sido a minha atenção eu preciso voltar pro PC pra putar uns exercícios mais avançados mas a vontade é de ficar pintando retratinho no óleo e assim com a tua experiência de professora e acompanhando as pessoas com certeza sim você lida diariamente com pessoas que elas não têm o desenho como a única alternativa sim pra fazer às vezes pessoas que descobriram agora que o desenho é algo que é legal que elas gostam de fazer pra essas pessoas parece mais fácil desviar e ah não vou fazer outra coisa vou estudar programação mais fácil desistir e ir pro outro lado você consegue perceber algum padrão de comportamento entre essas pessoas que você vê que na real não é que a pessoa quer desistir ela só tá desanimada eu pergunto isso pra galera que tá ouvindo poder fazer até uma certa autoanálise quando tiver pensando em fazer qualquer outra coisa tipo assim cara calma tu quer fazer outra coisa mesmo ou tu só tá chateado só tá julgando ou só tá evitando encarar os fundamentos sabe sim é é uma pergunta é uma pergunta interessante eu nunca tinha pensado por esse lado mas esse processo de calma esse é muito um processo de honestidade né é muito um processo de tipo o que que você realmente quer fazer é e esse processo ele é importante você ser honesto com você mesmo você tipo se você estiver fazendo outra coisa você vai estar satisfeito essa é a pergunta sabe vai será que não vai bater a vontade na hora que bater a vontade não vai vir a frustração porque você não tá investindo o tempo de fazer o fundamento você quer fazer uma peça você evita o fundamento e aí a frustração vem porque na hora que você senta pra fazer a peça a peça não sai do jeito será que você não devia estar encarando o fundamento sabe então é uma questão de ser honesto você realmente quer isso se você realmente quer isso tá na hora de levar a sério e se levar a sério no geral sabe levar a sério o estudo levar a sério o fundamento levar a sério onde é que a gente consegue levar esse assunto sabe é é muito essa questão de honestidade mesmo você quer isso tá aqui o preço que você precisa pagar tá aqui as horas que você precisa investir é eu ia te perguntar assim algumas perguntas né que eu tava tava vendo que os meninos fazem muito né eu queria ver as suas respostas assim sobre perguntas bem específicas de quem tá ali né então tipo por exemplo bloqueio criativo você lida o que que é pra você o que que você diz pra quem pergunta como você lida bloqueio criativo é uma coisa interessante porque é o seguinte normalmente eu vejo isso como dois tem 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 normalmente tem dois aspectos tem estou tentando fazer uma peça e não estou conseguindo estou evitando trabalhar nela a qualquer custo que essa não adianta você tem que sentar e encarar o problema sabe de novo encarar os fundamentos encarar o que tá dando de errado refazer um pedaço da peça que você tá evitando de refazer então quando o bloqueio criativo é a nível de uma peça tem que levar a sério tem que encarar o problema de frente não tem muito como e existe a parte do bloqueio criativo que é não sei o que fazer não é que eu tô travado numa peça eu não sei o que fazer e essa parte é muito vamos sentar e vamos consumir coisas o que que te inspira o que que te levou a começar a trabalhar com desenho o que que você mexe com isso onde o que que foi o gatilho pra você começar sabe então são essas são essas duas são esses dois pontos que eu costumo bater muito na tecla é uma peça que tá te travando ou é uma pergunta um pouco mais filosófica às vezes a gente tá só tentando produzir sem nada na sem nada na cachola sabe e eu não acho que vai funcionar você tentar produzir sem você ter nada que você queira expressar então às vezes o que a gente precisa fazer é sentar e consumir mais coisa vamos assistir uns filmes vamos assistir uma série jogar uns videogames e vamos ver se isso ajuda a gente a inspirar sabe às vezes eu vejo a galera fala muito assim também tipo nossa na minha cabeça eu sei como é o personagem que eu quero mas quando eu sento pra desenhar aí não sai né parece que ele fica o meu bloqueado e tal eu tenho uma sensação de que isso às vezes é um uma falta de entendimento de alguns processos sabe com certeza concordo com isso cara concordo entender mais como o design funciona é se você acho que tem um personagem na cabeça e na hora de desenhar ele não tá funcionando porque ele não tá funcionando na sua cabeça e você só não sabe disso então você tem que sentar e desenvolver o personagem mas é isso é coisas que eu acho que bate a teca é que a pessoa imagina uma imagem e na cabeça dela ela acha que essa imagem é 2D num plano mas na verdade ela é meio 3D você tá imaginando mais coisa na hora de você sentar e colocar no papel tem limitação do papel então você precisa começar a encarar isso como um desafio como que eu supero essas limitações como que eu lido com essas limitações então se você tem um personagem na sua cabeça e ele não tá funcionando no papel tá na hora de começar a fazer design pra ele começar a chegar mais próximo da ideia que tá na sua cabeça tem que testar os trem basicamente bater na tecla de novo tem que produzir não tem muito como fugir dessa parte sabe é as horas precisam ser pagas né é as horas precisam ser pagas o que que você acha né a pergunta é meio de você tem que provavelmente você vai ter algumas coisas aí né mas tipo o que que você diria que é hoje talvez talvez não há mas uma das né dificuldades que você mais vê que tá começando assim que mais limita sabe que mais atrasa quem tá começando nesse mercado a se desenvolver eu vejo muito uma resistência a estudar fundamento as pessoas acham que tipo ah eu entendi eu peguei perspectiva eu peguei um dois pontos de fogo eu sei o que é perspectiva você precisa separar e desenhar as caixas pra você realmente entender como é que funciona essa lógica e existe uma resistência as pessoas acham que eu consumir o conteúdo passivamente eu entendi do que que tá falando e nunca chega a testar de verdade você nunca tem o estalo do bracelete no braço igual eu tinha comentado sabe sem realmente alinhar a perspectiva de um com o outro e a coisa funcionar então eu vejo muito uma resistência eu vejo as pessoas quando elas chegam elas tem uma autoavaliação um pouco acima do que elas conseguem produzir e isso faz elas ficarem resistentes a estudar fundamento então eu sinto muita frustração quando o pessoal chega na mentoria tipo não eu acho que isso aqui tá bom isso aqui tá bom e tipo na verdade a gente podia estudar isso aqui mais um pouquinho e você sente a frustração da pessoa mas é precisa estudar mais um pouquinho precisa fazer o estudo de observação precisa fazer o estudo de perspectiva vai fazer a diferença vai botar a galera na caixa e girar as caixas vai fazer a diferença eu preciso forçar esse estalo nas pessoas então é eu vejo muito essa resistência do tipo eu já entendi o que é esse fundamento sem nunca ter desenhado ele antes eu vejo essa eu vejo isso muito eu vejo isso com frequência eu queria que fosse mesmo frequente eu lembro de quando eu comecei a querer desenhar não é nem desenhar eu queria fazer ilustração eu comecei nossa então eu já consigo fazer uns retratos ali aquelas cópias de retrato acho que eu já vou aprender a pintar então aí tipo já comecei a tentar fazer o negócio direto na pintura direto na mancha sabe e a coisa simplesmente não dava nada com nada ali exato eu entender assim que eu precisar entender estrutura pra entender como é que funciona a luz pra entender como é que funciona a cor naquela luz um processo né cara né então essa coisa que você está falando o fundamento ele vai justificar algumas coisas que não estão fazendo sentido né exato é às vezes é um exercício besta mas senta aí e pinta um copo galera bota um copo do seu lado e pinta você vai ver a diferença que faz de pintar o que você está vendo é só isso sabe então é tenta tenta o máximo possível evitar essa resistência estudar fundamentos existem os exercícios básicos existe desenhar sem cabeças e tem um motivo pelo qual a gente insiste tanto que precisa fazer existe um motivo pelo qual a gente fala tem que fazer os 30 thumbnails sabe tem que testar as coisas é arte não é uma coisa de precisão não é você não diminui o trabalho em arte fazendo uma vez só você diminui o trabalho em arte diminuindo a refação então é você vai testar as coisas você vai treinar você vai tentar errar cedo pra você não errar no processo como tiver no final quando tiver difícil de consertar se isso faz sentido o Sula tem um negócio que eu penso de um tempo pra cá que eu queria ver se faz sentido porque eu falo isso como se fizesse e eu queria ver se pra você faz que a diferença de um artista muito mais experiente pra um artista que tá começando é o quanto um consegue identificar erros a tempo de entregar o trabalho tipo o artista mais experiente ele erra pra cacete o artista que tá começando só que ele identifica os erros a tempo de entregar pro cliente exato faz sentido isso? faz faz sim não só às vezes eu vejo a sensação das pessoas que tipo ser um artista experiente é não errar e não é verdade ser um artista mais experiente é saber lidar com os erros é saber consertar e essa bagunça toda então às vezes a experiência a mais tá simplesmente no ato de consertar é enxergar encarar o erro e consertar ele pronto acabou sabe mas eu vejo muito essa diferença assim essa coisa do e existe um padrão de qualidade também o que você considera bom o suficiente muda bastante à medida que você vai ficando experiente você começa a entender que isso aqui não tá bom o suficiente isso aqui dá pra ficar muito melhor sabe e daí que entram os exercícios de observação você só vai começar a entender a diferença entre um e outro depois que você aprender a observar e você só vai aprender a observar fazendo exercício de observação então é é muito cíclico nessa coisa do para de evitar os exercícios básicos sabe esses exercícios eles têm um motivo literalmente a gente tá fazendo arte digital hoje em dia mas os exercícios que a gente faz são exercícios de 400 anos de idade são exercícios que as pessoas que estão fazendo arte fazem há meio milênio literalmente então não para de evitar a gente sabe como é que faz isso sabe abraça a ideia que precisa fazer o exercício e vamos fazer essa sim uma vez eu vi uma tirinha que era um era um cara querendo aprender a jogar basquete e aí ele precisava jogar bolas na cesta só que ele tava com medo de jogar bola na cesta porque ele tava com medo de errar a cesta e aí ele não aprendia e aí ficava nessa é interessante você citar basquete que é um dos exemplos que eu gosto de usar também esse lance de assistir os vídeos passivamente as pessoas acham que desenha xadrez que é só uma questão de você mover as peças no tabuleiro mas eu sempre comparo muito mais com basquete existe um plano de ataque existe uma estratégia mas se na hora de arremessar a cesta você errar acabou então você precisa praticar o arremesso a cesta você precisa praticar aquelas sem cabeças sabe e tipo e aprender só que diferente do basquete no caso você pode apagar a bola e desenhar ela um pouco mais pro lado pra acertar a cesta exatamente exatamente Sula é idade pra começar com arte cara o que você acha sobre isso cara não tenho a menor ideia essa aí eu acho que é quando a gente tiver interesse é você acha que é tipo estar muito velho não de jeito nenhum é é gente é é é tipo vale a pena aprender uma língua nova sempre vale a pena aprender uma língua nova sabe é uma questão de você quer investir agora tá muito velho não a gente tem artistas fantásticas que começaram depois dos 35 sabe então só vem só vem arte só vem vamos sempre cabe mais um eu acho que é depois dos 40 assim depois dos 40 exato eu tô citando esse depois dos 35 porque eu tô com uma pessoa específica na cabeça eu tava falando com ela no twitter agora sabe mas é gente que começou bem tarde e tem um trabalho fantástico é quanto mais velho você for mais disciplinado você é mas menos você vai ter o problema de encarar os fundamentos menos você vai com a delusão de ah isso aqui já tá bom o suficiente então existem vantagens se começar mais velho então não deixe isso te impedir sabe menos ansiedade também né menos ansiedade exato cara eu quero jogar pro outro lado a pergunta do max mas eu não quero que fique muito muito vago assim e o momento pra começar sendo criança porque tipo assim a criança desenha e pinta e olha que bonitinho vamos botar num curso de desenho não calma deixa a criança desenhar deixa a criança desenhar exato é é isso aí eu não sei eu não lido tanto com criança então esse aí eu realmente vou ficar te devendo é tipo adolescente por exemplo às vezes o moleque tem 15 16 e ah não já preciso monetizar como é que é isso não pelo amor de Deus eu às vezes pego o pessoal na minha live perguntando ah Suna eu tô terminando o ensino médio eu quero trabalhar com desenho agora e tipo não calma meu Deus do céu continua desenhando continua produzindo mas sem sem essa pressão sabe tem que ficar bom o suficiente tem que investir o tempo então continua desenhando se já já tem um interesse em talvez trabalhar com isso já encara os fundamentos de cara mas sem essa pressão de que preciso trabalhar com isso agora porque isso aí isso não vai dar certo sabe eu acho que tem um problema nisso aí que parece um pouco aquele negócio da faculdade sabe tipo você termina o ensino médio vou começar uma carreira na faculdade e depois eu já vou trabalhar com isso o que acontece muitas vezes o cara sai do ensino médio ali com 17 anos mais ou menos aí ele já emenda no outro ano seguinte ele já tem que fazer na faculdade e ele não tem jeito ele não testou nada ele não sabe como é que é ele viu no youtube meio dúzia de vídeo e já essa é a fantástica que eu quero fazer e aí durante o processo de fazer aquilo ali de estudar aquilo ele começa a ficar meio sabe dois anos depois ele fica ai cara não sei se é isso não era bem isso às vezes termina sabe a trancos e barranca e começa a trabalhar com aquilo porque já terminou a faculdade né eu acho que uma coisa muito legal de fazer cara é você experienciar antes de se comprometer sabe né então tipo assim pô tô terminando o ensino médio né e eu quero trabalhar com desenho tá experimenta desenhar sabe experimenta estudar desenho gasta aí quatro, cinco, seis meses estudando se o processo de estudar aquilo sabe de começar a tentar fazer algo com aquilo for algo perto da todas as expectativas ali então continua fazendo mas a chance de você perceber talvez que não é aquilo ali é melhor que seja agora sabe né dentro desse processo de experimentação do que no compromisso que você fez gigantesco assim sabe e no caso vocês estão falando de estudar de um jeito mais disciplinado né isso levar começar a levar a sério exato é porque tem tem muito desenho por diversão e tem muito desenho tá agora eu vou levar a sério então você passa esse momento do tá agora eu vou levar a sério agora você começa a encarar fundamento então bora começar a fazer os exercícios sabe então pra mim tem muito esse esse estalo vou levar a sério sabe é isso esse momento mágico é a virada de chave é a virada de chave é agir como um adultinho ali e estudar o negócio que tem que ser estudado do jeito que tem que ser estudado exato eu acho que ele é importante pra gente também porque a gente começa a olhar pros nossos ídolos a gente começa a olhar pras pessoas que inspiram a gente e entender que elas também estudaram elas não são seres abençoados que fazem isso de uma forma superior saca não é uma galera que sentou e estudou e ela batalhou pra ter aquela habilidade sabe sabe ela investiu realmente pra chegar naquele nível então começar a entender que tipo olha se fizeram eu posso fazer também tá na hora da gente começar a encarar isso mais a sério legal deixa eu fazer outra pergunta pra sua eu tô pensando muito naquelas dúvidas mais corriqueiras da galera eu queria muito ouvir a tua opinião dica de livro pra quem tá começando porque a gente vê um monte você põe livros pra eles nossa 3 milhões todos os livros estuda todos estuda todos que aí você aprende se você fosse fazer o pente fino do pente fino sabe o que você acha é isso aqui sabe o que você diria cara olha o Colin Light do James Gurney sempre me vem à cabeça o How to Draw do Scott Robertson sempre me vem à cabeça acho que são os dois livros mais clássicos o Frame e o Dink pra começar a entender composição eu acho que se eu fosse começar eu começaria por esses 3 sabe é anatomia pra mim foi uma coisa que eu não consegui estudar tão suavemente por livro anatomia eu fui só fui começar a dar certo pra mim quando eu peguei o vídeo sabe então eu li o Figure Drawing Design and Invention do Michael Hamilton que é muito bom mas eu já vi alguns professores discutirem a validade pra mim ele super funciona eu acho ele muito bom mas ele não é tão unânime assim né então se eu fosse pegar esses 3 eu acho que são esses 3 pra começar são os 3 assuntos complicados cor e luz perspectiva e composição esses 3 são os básicos esses 3 acho que todo mundo não precisa ter essa eu acho que composição e design são coisas muito similares muito parecido organizar informação eu acho que é boa mesmo o engraçado como você falou isso do Michael Hamilton eu defendo pra caralho o Michael Hamilton porque pra mim ele é um livro que ele resolve o problema sabe porque eu tava outro dia eu tava falando com o Gustavo sobre isso de existir às vezes um certo saudosismo em relação a anatomia assim tipo sim sabe nossa você precisa ser o renascentista pra você fazer personagem eu não acho que é isso eu lembro que quando eu comecei a estudar desenho eu tive que fazer uma volta cara eu tive que ver o pô não sei quem sabe Steven Houston sabe e um negócio e parecia que nunca chegava sabe e quando eu tava aqui ela nunca chegava sabe nunca conseguia sair daquele desenho que eu tava fazendo cocher pra um personagem né e aí eu tive que fazer um movimento inverso assim pô simplifica isso aqui né bloco cilindro exato pra mim também funciona super e aí quando eu vi o Michael Hampton eu falei nossa o cara resumiu o bagulho todo sabe exato pra fazer funcionar super eu vejo que a galera às vezes critica mas eu sinto que tem uma uma certa mistura aí né tipo assim você quer fazer um desenho mais naquela pegada do fine art sabe Jeff Watts Proko sabe você quer aquela coisa mais renascentista Steven Houston não é o não é o Hampton né exato mas pra pra ilustração aqui sabe nossa faz uma diferença absurda facilita muito até porque você tenta engajar esse caminho da anatomia extrema cara ele é tão parece tão distante de se chegar né e quando você pega aquela coisa mais básica do Hampton é até se você quiser avançar depois fica tudo mais fácil você já entendeu ali um cacetado de coisa cara exato eu gosto muito cara mas enfim você tava querendo defender o Hampton não mas é isso o pessoal que eu vejo que não gosta muito do Hampton é um pessoal que tem uma pegada um pouco mais costume tem uma pegada um pouco mais gestual de anatomia sabe mas eu acho que você entender essa parte da estrutura essa parte do como que o 3D funciona como que você gera essas massas pra mim faz muito sentido sabe então é um livro que eu gosto muito mas eu entendo eu entendo a crítica também mas são tipos de desenho né eu acho que as vezes nessa coisa de recomendar material de arte eu acho que um dos problemas é que não tem nada que seja muito geral exato quando a gente tá falando de aprender desenho a gente pode tá falando desde o do Jeffrey Watts e ter anime sabe até até Katun até o Katjuve né exato tem 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 approaches diferentes pra cada um desses métodos sabe então é difícil ser unânime é um assunto muito vasto é literalmente você perguntar eu acho que vai valer a comparação aqui é literalmente você pergunta como que escreve um texto e aí o texto escrever um texto acadêmico ele é um texto poético ele é prosa ele é um livro o que que você tá tentando escrever e tipo então a pergunta como que escreve um texto ela é uma pergunta muito ampla sabe cara tá me vindo aqui um negócio de perguntar pra Ursula que é um assunto bem espinhoso cara um pensamento intrusivo é um pensamento intrusivo mas a Ursula é uma pessoa ela é tão tão agradável cara como ela fala ela é tão sabe tão ela é tão polida né ela consegue agradar gregos e troianos assim na fala dela que eu acho que é uma pessoa muito boa pra gente perguntar uma opinião sobre isso né que é sobre IA e qual sua percepção sobre isso né a gente não tem como saber de futuro né porque pode mudar de uma maneira que a gente não faz a menor ideia né ao mesmo tempo a gente sente né uma resistência né uma euforia ali uma problematização muito grande deixando muito a gente ansioso com relação a isso né a trabalho existe uma coisa grande acontecendo nisso daí que parece que tá aumentando sabe e tomando proporções como eu falei a gente não consegue entender né e eu queria muito ouvir o que você acha sobre isso assim sei que você vai ter falado já em alguns lugares né mas o que você isso cara eu não sei onde eu tenho algumas eu tenho algumas possibilidades eu tenho algumas possibilidades na minha cabeça do que vai acontecer em relação a isso mas eu não sei é muito futurismo é muito tentar prever o futuro sabe eu não sei eu não sei se é se é o ideal mas com certeza vai ter um problema da demanda de arte principalmente do pessoal que tá entrando no mercado vai diminuir não tem como vai entrar no mercado vai ficar mais complicado é pra você começar a trabalhar agora o nível de qualidade vai ser ainda maior porque agora você está competindo com mais uma coisa que é a inteligência artificial então eu acho que esse impacto já aconteceu esse já foi sabe entrar tá ainda mais complicado agora como que essa ferramenta vai ser utilizada eu ainda não sei eu vejo a gente tava falando do photobashing mais cedo né e eu vejo ela mais ou menos na mesma pegada do que é o photobashing ela vai entrar em algumas partes do processo ela vai servir eu acho que ela vai servir muito pra um cliente ilustrar uma ideia tipo eu quero um negócio tipo isso aqui pra um artista mas eu não sei se ela vai ser nunca a arte que você vai entregar a finalizada sabe ela tem ela tem vários problemas técnicos que você tem na hora de sentar e produzir uma peça finalizada mesmo ela acaba te deixando na mão então vejo ela entrando nesse aspecto de pré-produção eu vejo ela ela servindo muito nesse aspecto sabe mas não sei como é que vai ficar não sei se é uma visão um pouco otimista demais da minha parte eu não sei porque vai ter gente que tá satisfeito com a coisa que IA faz e vai usar muito ver IA virando ferramenta de meme muito fácil eu acho que vai ser muito muito conteúdo pra internet vai ser gerado com IA sem muito problema mas nesse tipo de arte um pouco mais rebuscada um pouco mais controlada eu ainda vejo ainda vejo a demanda do trabalho do trabalho humano ficar em alta eu pelo menos acho isso sabe você vê assim né você tá falando do processo de pré-produção né você diria que os artistas de maneira geral em algum momento vão ter que entender a ferramenta como funciona pra incorporar dentro do processo Talvez Talvez eu acho que as próximas atualizações que estão vindo aí vai ser inevitável o negócio vai estar integrado no Photoshop sabe então eu acho que é uma questão de tempo até todo mundo ter acesso a essas ferramentas eu vejo algumas coisas complicadas existe alguns indicadores de saúde do mercado que eles são interessantes por exemplo você não começa a cobrar tier de conteúdo até a coisa ser necessário ou até a demanda tá diminuindo então inteligência artificial começou muito barato mas hoje em dia é uma coisa cara de fazer tudo é pago tudo é sabe então vamos ver como é que isso vai ficar a longo prazo sabe no entanto algumas ferramentas vão ser integradas tipo você paga a mensalidade do Photoshop você vai ter acesso a algumas ferramentas de inteligência artificial sabe então eu acho que vai ser vai ser ela vai ser acessível sabe então eu não vejo porque eu não a minha a minha a minha repulsa é muito mais com o uso disso como arte finalizada do que necessariamente a ferramenta em si sabe eu acho eu acho de mal mal gosto você pegar uma arte de ar e falar tá aqui tá pronto sabe mas a ferramenta não tem porque você não ir lá brincar com ela sabe até porque eu acho assim que tá pronto vírgula né tá pronto aos olhos de quem tá pronto de que necessidade né porque por exemplo assim você pega um briefing de uma carta de rastone que tem uma série de especificações de estilo de abordagem narrativa não sei o que não sei o que você não consegue dar isso pra mear sabe exato não consegue não passa nem perto exato tá pronto às vezes vírgula né em relação a uma percepção muito rasa do que tá pronto exato ao mesmo tempo né eu acho que parte como você falou o ranço que se tem é porque você tá vendo como se fosse isso né mas eu acho que meu tá muito longe de ser algo produto final cara sabe exato eu tenho essa sensação assim né cara eu o meu avô era marceneiro e eu lembro que quando eu era criancinha eu ficava vendo ele cortando as madeiras lá e aí ele pegava aquela serra aquela serra manual mesmo machadinho e ficava e nossa e era um ótempão e tal aí depois ele comprou uns equipamentos assim que ele colocava lá cara e o bagulho ia liso assim automático rapidinho ele cortava o que tinha que cortar tu acha que no processo artístico a IA ela vai ser tipo isso tipo tu trocar um machado por uma serra elétrica trocar tipo bater a massa na mão por uma batedeira uma coisa que vai agilizar o processo mas não vai fazer o produto inteiro eu cara eu espero que sim mas eu não tenho muita eu não tenho muita certeza nesse momento eu acho também que vai rolar uma valorização das coisas feitas a mão sabe eu acho que vai ser é uma questão de vai rolar quase uma fetichização do feito a mão porque vai começar é porque vai começar a rolar o diferencial que esse aqui foi feito com carinho pra mim alguém parou e fez esse aqui pra mim 100% do processo tem uma demanda que diminui e encarece o produto do mais artesanal eu vi um vídeo esses dias não sei se você acompanha o canal do Gaveta eu acho muito legal tem um vídeo que ele falou sobre arco tem vários mas teve especificamente que ele comparou com o stop motion antigamente tudo era no stop motion sabe se usava stop motion pra tudo e aí lá com o rei leão eu acho no rei leão não com o toy story isso veio o 3D e aí o que aconteceu foi meio que o 3D meio que tirou o stop motion dali e ainda hoje se faz coisas com stop motion mas não é como é no 3D por exemplo é um pouco mais específico ele falou que em algumas questões pode ser que isso tenha alguma relação também essa coisa mais manual ali ela vai ser mais gometizada como você disse eu vejo uma relação com animação 2D também rolou essa peça rolou esse filme da Disney o Wish que era pra ser a comemoração de não sei quantos anos da Disney e aí fizeram animação em 3D e foi um flop gigantesco porque rolou uma rejeição esse filme tinha que ter sido em 2D só que aí eles não tinham mais as equipes pra fazer em 2D e aí rolou toda essa treta então eu acho que vai rolar também esse tipo de discussão sabe vai existir uma demanda pras coisas feitas à mão ela vai ser menor galera eu não tô dizendo que tipo vai ficar tudo bem e o mercado vai ficar igual não a demanda vai ser menor mas ela ainda vai existir vai ser um tipo de arte que a gente não vai querer se perder mas vai ter coisa que a IA vai substituir sim a verdade é essa eu tava vendo eu esqueci o nome dele cara ele fez um vídeo também sobre IA depois eu vou ver se eu coloco na descrição o vídeo dele que ele tava falando assim né ele tava testando a IA ele é um modelador 3D e ele tava testando fazendo experimentações pra entender deixa eu entender isso aqui e aí ele começou a perceber algumas coisas que é mais ou menos o que a gente tava falando sobre tá finalizado vírgula né tem muita coisa que não tem aqui que as pessoas que talvez não tenham muito entendimento não vão sacar e aí ele enfatizou uma coisa que eu achei interessante de pensar que assim existe uma necessidade talvez da comunidade artística olhar com menos hate pra cima disso porque são os artistas que entendem de arte que entendem de princípios fundamentos teorias e tudo mais são quem tem algum tipo de aval pra poder sabe de repente usar isso do jeito certo ou colocar o uso disso da maneira correta né e eu vejo que a galera às vezes tá fazendo o contrato tá deixando quem não sabe mexer e fazer a gandala sabe a sabedoria do morro aí e a galera acha que a gente tá tipo não não entendeu o que você acha não mas então é o que eu tava comentando com você eu acho que vai rolar um processo de estigmatização da IA vai por causa da classe artística vai rolar esse processo de ver coisas de IA como coisas de qualidade baixa e eu não sei se isso necessariamente é uma coisa ruim porque talvez seja uma das formas a gente coexistir com essa ferramenta dentro do mercado sabe dá pra fazer coisa com IA dá mas elas vai ser pra sempre sabe vai ser pra sempre McDonald's quando você podia ter um hambúrguer gourmet sabe ou que comparação é então é isso eu acho que vai rolar essa coisa cultural do IA ser o McDonald's saca às vezes é exatamente o que você precisa às vezes é o que você quer comer mas ela não é não é o gourmet sabe é isso a gente tava comentando agora sobre de novo essa coisa etapas da IA no processo de pré-produção você diria que em breve a gente vai incorporar isso no trabalho no processo de thumb de exploração e se sim assim você acha que é viável de repente começar a estudar isso eu vejo mais entrando como uma referência na verdade eu vejo mais ele entrando no bootboard do que no thumb o thumb é um pedaço da peça pra mim que ele é uma peça muito fundamental de composição então se você perguntar pra mim ele é uma parte do processo que eu não quero perder controle dela então o thumb pra mim é muito importante mas eu vejo ele entrando na composição eu vejo ele inspirando um thumb mas o thumb ainda vai ser o que eu vou fazer entendeu é tipo ali o teu borde um pouco mais entre as referências do pinterest do google fotos e a thumb existe ali essas interações exato eu acho que é bem por aí e isso é uma coisa interessante de pensar assim tipo não é um inimigo sabe eu acho que o meu discurso eu tô indo nesse sentido eu acho que a coisa não é um inimigo sabe tipo tem uma coisa interessante ali sabe exato desde que eu não olhe pra aquilo como uma sabe leigamente assim nossa isso aqui isso não é um produto final né é muito como tirar referência do google mesmo sabe você não pode tirar referência do google você não é dono daquela imagem você não pode tropear ela diretamente então vai ser a mesma coisa você não é dono daquela imagem mas a ideia sabe a gente pode trabalhar com os conteúdos ali sabe é basicamente isso legal cara interessante é uma discussão gigante cara eu queria muito ter uma condição de ter máquina do tempo eu quero muito saber como é que vai estar daqui a 10 anos mas infelizmente a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer só dá pra especular né cara por enquanto só dá pra especular exatamente exatamente e aí e aí